Por que lei Maria da Penha? Porque a Maria da Penha foi uma mulher vítima de violência doméstica. Houve uma tentativa de homicídio por parte do ex-marido da Maria da Penha, que por duas vezes tentou matá-la. A primeira vez, ele forjou um latrocínio e atirou na coluna da Maria da Penha, confinando essa mulher a uma cadeira de rodas. Ela não entendeu que o assassino dormia ao seu lado. E mais uma vez, ele de uma maneira ainda muito mais cruel, desencapou o fio do chuveiro e tentou matar a Maria da Penha eletrocutada. Foi então que ela entendeu que o agressor era o seu marido. Fez a denúncia, o inquérito policial, como no Brasil se começa sempre com o boletim de ocorrência. E depois foi ao Ministério Público, o inquérito subiu para a justiça e por longos 20 anos, a Maria da Penha viu o seu caso sem um resultado eficaz. Foi então na Organização dos Estados Americanos que ela conseguiu a condenação do réu. Como a organização é uma organização de países, o AOEA não podia punir o Estado do Ceará por ter sido omisso na condenação do agressor da Maria da Penha. E puniu então o nosso país, o Brasil, que é signatário dentro da Organização dos Estados Americanos. Surge aí um compromisso, como uma forma de castigo da OEA, de que o Brasil construísse uma lei que protegesse a mulher brasileira. Nasce então a lei Maria da Penha. Houve naquela época, dentro do movimento de mulheres, enorme participação. Eu tive a possibilidade de participar da elaboração dessa lei também como uma ex-vítima. Lá nós conseguimos construir uma lei que trouxe grandes novidades. A primeira novidade foi a tipificação do crime cometido contra a mulher. Hoje nós temos o crime de abuso sexual, o crime de violência física e também o crime de violência psicológica, assédio moral e violência patrimonial. Uma outra grande novidade são as medidas de proteção ou medidas protetivas que garantem o distanciamento do agressor em relação à vítima. Já é comprovado que a grande maioria das mulheres que são assassinadas, a maioria delas já prestou queixa na polícia. Então nós precisamos garantir medidas protetivas eficazes, o que vem sendo feito em vários estados com o uso da tornozeleira eletrônica ou botão de pane. Essas medidas ainda não estão totalmente implementadas em todas as cidades brasileiras. Mas isso depende de ação política, depende de efetividade das mulheres que trabalham nos seus municípios e nos seus estados. Outra grande novidade da lei Maria da Penha é a impossibilidade do agressor pagar com penas pecuniárias. O que são penas pecuniárias? É o pagamento com cesta básica ou trabalho voluntário em asilos, em creches, em organizações sociais. Então isso já não é mais possível. O crime contra a mulher é um crime que tem penalidade. E isso, é claro, é fundamental que a vítima registre a ocorrência, o boletim de ocorrência. Como eu venho dizendo por várias vezes, o crime que não é punido, ele é permitido. Então para que haja uma punição exemplar, é necessário que a mulher registre queixa, que acompanhe esse caso, que se some com o movimento de mulheres da sua cidade ou com as organizações sociais da sua cidade. Legenda por Sônia Ruberti